Vamos agora às ocorrências policiais enviadas pela assessoria de comunicação do 21º Batalhão de Polícia Militar. Polícia Militar efetua prisão por receptação e recupera veículo produto de furto. Aconteceu na data de ontem, por volta das 16h, na Praça Catulino Vasconcelos, no centro de Ardirita. Durante a operação policial, na Praça Catulino Vasconcelos, foi abordado um veículo com dois ocupantes, tendo um deles demonstrado nervosismo e apreensão durante a abordagem. Ao ser verificado os dados do veículo e prontuários dos abordados, foi constatado que o veículo se tratava de produto de furto. Ainda no interior do veículo, foi abordado e foi achado uma bateria de caminhão, da qual não foi declarada a procedência. Diante do exposto, o autor, um homem de 28 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia. O veículo, um Volkswagen Gol MI, cor verde, ano 97, placa de miradouro, foi removido ao pátio credenciado, ficando à disposição do seu proprietário. A bateria foi apreendida e encaminhada também à delegacia de polícia. Foragido da Justiça Na data de ontem, por volta de 8 horas e 52 minutos, na Avenida Humberto Mauro, no centro de Cataguases, durante patrulhamento, policiais militares visualizaram o indivíduo em atitude suspeita, o qual demonstrou certo nervosismo ao perceber a presença policial. O suspeito foi abordado e submetido à busca pessoal, contudo, nada de ilícito foi localizado. Após consulta ao sistema informatizado, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor. O autor, um homem de 36 anos, foi preso e conduzido à delegacia de polícia. Polícia Militar recupera veículo produto de roubo, mais um. Aconteceu na data de ontem, por volta das 18 horas e 29 minutos, na rua João Campos Portela, bairro São Sebastião, em Miraí. Durante patrulhamento, os policiais visualizaram uma motocicleta estacionada na rua, de uma forma que gerou suspeição por parte da equipe. Ao ser realizada a consulta ao sistema informatizado, foi constatado que o veículo se tratava de produto de roubo, ocorrido em data pretérita, na cidade de Coimbra. A motocicleta, uma Honda CG 150, cor preta, ano 2014, placa de Coimbra, foi removida para o pátio credenciado, ficando à disposição do seu real proprietário. Polícia Militar apreende drogas. Na data de hoje, por volta de 0h41min, na Avenida Ex-Combatentes, bairro Laurindo de Castro, em Ubar. Durante operações policiais na Avenida dos Ex-Combatentes, bairro Laurindo de Castro, policiais militares visualizaram, em uma esquina, dois indivíduos, estando um deles com uma sacola nas mãos. Ao perceber a presença policial, conseguiram empreender fuga, porém, dispensaram a sacola, a qual continha 18 pinos com substância análoga à cocaína e 8 buchas com substância análoga à maconha. O material apreendido foi encaminhado para a delegacia de polícia. De segunda a sexta, às 11h30, assista ao Jornal Ubar em Foco, ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da Web TV Uai. Apoio cultural de Fupak Ubar, Hospital Santa Isabel, audição, aparelhos auditivos, restaurante japonês Higawari e Prefeitura Municipal de Ubar. A notícia com credibilidade e a qualidade que você merece. De Ubar para o mundo. Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade.